Desde um povo imigrante até uma voz arrepiante Bem vindos ao canal Rafael Ferpa Se você tiver coragem eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações Este vídeo mostra que me desafiaram a entrar sozinho em um cemitério à noite Eu aceitei o desafio e foi tenso Este é o Atividade Paranormal Episódio 14 Eita preula e ae seus tanga frouxa Então me fizeram um desafio Me desafiaram na verdade no canal Porque me perguntaram se eu já tinha entrado em um cemitério sozinho Eu falei que sim, mas não à noite Então hoje eu estou aqui para vocês verem Acabei de chegar, não tem ninguém no carro Está vazio o carro Então tem um carro ali na minha frente E aqui do lado é o cemitério Daqui a pouco eu vou sair ali para vocês verem, beleza? Vai ser bem tenso Porque sozinho ninguém merece Na verdade eu não vou entrar sozinho espiritualmente Em carne eu vou entrar sozinho Fisicamente eu vou entrar sozinho Mas espiritualmente eu sempre faço uma oração para que os anjos me protejam, beleza? Ah, para quem ainda não viu Eu já fiz um vídeo nesse cemitério uma vez com o Vinícius É o cemitério dos imigrantes Para quem não conhece a história desse cemitério É essa aí, ó No século XIX, Joinville era conhecida como a Cidade dos Príncipes Em 1851 um barco saiu de Hamburgo na Alemanha Até chegar em Joinville trazendo 120 imigrantes Esses imigrantes praticamente fundaram a cidade E é por este motivo que na cidade inteira existem casas no estilo alemã Só que estes imigrantes também tinham o seu próprio cemitério Conhecido como o cemitério dos imigrantes Que eu vou mostrar para vocês agora Galera, eu já estou aqui dentro Mano, o bagulho está sinistro aqui Ali está a rua, lá atrás, ó Eu realmente estou assustado Porque eu não sei o que vai acontecer Mas vamos lá ver Ah, só para avisar vocês Eu trouxe a Spirit Box Que eu vou ligar ela para piorar a situação Galera, esse cemitério Ele... Ai, caralho Não, escutei um barulho Mas acho que era um passarinho na árvore Então esse cemitério É bem antigo, tá galera Então tem cunhos aqui dos anos de 1800 Mano do céu Estou escutando um barulho ali embaixo Mas não sei o que é Galera, eu vou subir um pouco Porque aqui está com muito barulho Por causa da avenida Que tem ali Uma rua, mas é bem movimentada Galera, não sei se vocês estão ouvindo Mas eu estou ouvindo um barulho Ali embaixo Um estalo Deixa eu não minar mais esse negócio aqui Espera aí Galera, estou com a mão culpada Então eu vou Eu aumentei a luz aqui Eu estou ouvindo um barulho ali Nossa, olha o tamanho daquela cruz ali Eu vou chegar lá Olha o barulho É bem daqui O barulho é bem dali Galera, eu não sei o que é Está um estalinho Tec, tec, tec Mano, eu estou andando para trás Todo o tempo Porque eu estou com medo De ter alguma coisa Olha o tamanho daquela cruz ali Tá doido Negócio pré-histórico Galera Cara, eu ouvi uma voz Mano Eu não estou brincando, galera Vocês vão Putz, depois eu vou ver no vídeo direito Mas eu acho que eu ouvi uma voz Sem Spirit Box, hein Spirit Box está desligada ainda Mas já já eu vou ligar Mano do céu Ai, galera Agora eu estou assustado Eu escutei uns barulhos estranhos Aqui Estou subindo para ver se Consigo ver alguma coisa Mano, o que é aquilo ali? Galera Quando eu viro a câmera rápido para trás É porque eu escutei um barulho Estou vendo um negócio ali Mas é uma pedra Caramba, mano Olha esses Olha esses Essas grades aqui Desses túmulos Meu Deus do céu Então, galera Eu estou usando uns estalos Mas eu acho que é bem Vamos Está tão assim Ai Ai, peraí Tem alguém aí? Galera 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 Eu não estou brincando Eu ouvi um barulho ali Como se eu vim Que eu ia se pisar na grama Nesses negócios Eu sei com esses galhos ali Ai, caralho, mano Estou pensando duas vezes Eu vou ligar esse Spirit Box Sozinho aqui Tem alguém aí? Meu Deus do céu, mano Mano, eu tenho certeza Que eu ouvi um barulho bem aqui Caralho, galera O negócio está sinistro aqui Bicho Mano, eu estou ouvindo sussurro Não sei Tem alguém aí? Ai, quer dar Ei, peraí Mano, esse lugar é estranho Olha, eu tenho uma larva aqui Vocês estão vendo? Acho que é esse O nome desse bicho Tem alguém aqui? Galera Eu tenho quase certeza Que eu ouvi um barulho aqui Só que eu estou com medo agora Olha, de novo Eu ouvi duas vezes sussurros Nossa, o negócio está sinistro aqui Olha, esse daqui A gente já parece do jogo Resident Evil Aquelas coisas que tem lá Fora do Da igreja Meu Deus do céu Nisso aqui Nossa senhora O negócio está até verde Caralho Que tamanho Galera, eu escutei um barulho Atrás de mim Mano, não sei se eu vou Lugar esse spirit box não Mano do céu Quem está aí? Mano Sabe como você se sente Que está sendo observado? Galera, eu estou virando toda hora Porque estão nos barulhos estranhos Eu liguei o spirit box Para aumentar um pouquinho Aí galera O negócio está sinistro agora Já estava estranho agora então Eu vou andar aqui Para ver se tem algum sinal mais forte Tem alguém aqui Parou Vou ir para o outro lado agora Vou ir para lá Para ver se o sinal aumenta Beleza? Eu estou bem assustado Mano, nossa senhora Tem alguém aqui Seu nome Você é homem É mulher Ai caralho Mano Eu vi um barulho ali atrás Galera Aqui não tem para passagem para lá Tem alguém aqui Tem alguém aqui queira falar alguma coisa Homem, mulher, você é adulto, você é criança Olha isso aqui Olha isso aqui Mano do céu Caralho, mano Vocês ouviram isso? Mano do céu Quem está aqui? Você é homem Mulher Parece a voz de homem Parou agora Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Galera Gelou agora até me espinha, mano Eu acho que ele falou que é o Frederic Henrique Alguma coisa assim Com o Henrique Você é homem? Adulto? Criança? Idoso? Caraca Galera Ele falou idoso Você está sozinho Ou tem mais alguém com você? Mano Eu estou tenso Galera Jasmin Jasmin? Caralho, velho Estou no banho É... Tá, não quero incomodar vocês Se vocês estiverem incomodados É... Me avisa que eu vou embora, tá? Vamos dar, galera Que eu estou tenso Minha 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 É... Não entendi Galera Ele falou alguma coisa Eu não entendi Depois eu vou ver Se eu escuto melhor com o fone Eu vou ir andando Para o outro lado Ai Caralho, galera Galera Eu ouvi dois nomes De um... Um homem e uma mulher Do céu Vou voltando Homem e mulher Mano do céu Homem e mulher Esse eu entendi Desculpa Mas é que eu estou Um pouco assustado aqui Galera Galera Eu não estou conseguindo gravar direito Eu estou assustado Desculpa Está tremendo aí Tá? Vocês... Tem mais alguém com vocês? É, isso aqui é rádio, galera Vou virar a câmera Mano do céu Mano do céu Se estiverem incomodados Eu vou embora Parou, galera Eu estou indo para lá Porque o negócio está tenso aqui Olha aqui Vocês estão sozinhos? Tem alguém que está com vocês Que não queira que eu esteja aqui Galera Eu estou girando toda hora Porque não dá para ficar parado Cuidado Cuidado Mano do céu Galera É... Eu ouvi cuidado Mano, será que tem alguém me perseguindo? Está repreendido Em nome de Jesus Está repreendido Sangue de Jesus tem poder Mil cairão do meu lado E dez mil à minha direita Mas nada me atingirá Porque aos seus anjos Jesus dará ordem Ao meu respeito Ai, caralho Barulho Outra Morri de susto agora, galera Soltaram um rojão bem na hora Eu estou indo para a portaria, galera Assustado Colocou cuidado Estou olhando por todos os lados Então Tem alguém que está incomodado com a minha presença Com a nossa, né Porque eu não estou sozinho Eu estou com os anjos Assim acredito eu Mano, agora eu acho que entendi Vou embora É, galera Mano do céu, velho Entendi, vou embora Eu estou, eu estou, eu não estou bem, galera Estou bem Parou Galera, desculpa A gravação vai estar ruim Tremida Porque, mano Tem que ficar virando o tempo todo Oi É da mãe Galera, escutei um bagulho de passado Agora eu estou indo para a portaria Vou ficar aqui mais nem um segundo Agora eu estou indo para a portaria Galera, eu estou indo para trás porque eu estou achando que tem alguém aqui, cara Mano, galera, eu não estou zoando, eu estou achando que eu ouvi alguém lá atrás Ouvi Alguém pisando, sabe Nesses matos secos Ou era um bicho, eu não sei, mas eu ouvi O meu cadastro está saindo A escada aqui, meu Deus do céu Ai, cara Galera, fui mal, mas eu vi um Eu tropecei aqui nesse negócio Galera, eu Mano, eu tropecei nessa porcaria dessa escada A ralinha é canela Eu vou desligar o split box Porque eu vou descer, mano Não dá dando certo aqui, não Galera, eu estou descendo porque o negócio está sinistro aqui também Está doido Eita, prelo, e aí, seus tanga frouxa Fala a verdade que quando não tem vídeo, você que está assistindo, fica com saudade dos vídeos E se você que também assistiu este vídeo e não está inscrito neste canal Eu quero te convidar a se inscrever, beleza? E não esqueça de ativar as notificações, assim você vai estar recebendo os vídeos novos Galera, eu tenho uma coisa bem legal para mostrar para vocês Primeiro eu quero que vocês deem uma olhada nessa jaqueta Vocês já reconheceram ela de algum lugar? Alguém aí já jogou Resident Evil? Então, essa jaqueta é que o Leon usa no Resident Evil 6, tá? Eu tenho um amigo que tem um site que se chama Mima Toys Nesse site tem várias action figures Quem se interessar e gostar Por exemplo, olha essa aí do Batman, é bem interessante Foi uma edição especial aí Tem comemoração ao filme do Batman E também tem essa que é bem sinistra aí do Pennywise Além dessas, tem várias outras, tá? Essas vão só uns exemplos Quem quiser conhecer o site, eu vou deixar o link na descrição E também nos comentários aqui deste vídeo, tá bom? E é isso aí galera, eu espero que vocês realmente tenham curtido o vídeo de hoje Olha, eu estou postando vários vídeos por semana De 3 a 4, às vezes até 5, depende da semana E eu peço a ajuda de vocês Para vocês estarem compartilhando com os amigos e parentes estes vídeos O programa de hoje vai ficando por aqui Mas eu aguardo vocês no próximo programa, hein? Deus abençoe a família de vocês E se inscrevam no canal Rafael Ferpa Eu vou deixar aquele grande abraço É nóis! E se inscrevam no canal